Ordena as frações da menor para a maior. Então, temos aqui três frações e queremos decidir qual delas é a menor, qual é a do meio e qual é a maior. Uma coisa que podemos fazer é olhar para as frações, pensar sobre o que elas representam e depois avaliar. Sete décimos. Digamos que poderá representar sete dos nossos dez amigos que usam calças de ganga azuis. Bom, é a maioria. A maioria dos nossos amigos está a usar calças de ganga azuis. E para um terço, podemos dizer que um dos vossos três professores usa óculos. Bom, não é a maioria. Se apenas um dos três usa óculos, isso não é a maioria do grupo. Aqui temos uma fração que representa a maioria do grupo. Aqui está uma que não representa. Então, a maioria é provavelmente maior. Estes dois podemos comparar por estimativa e vemos que este sete décimos é provavelmente maior que um terço. Mas depois chegamos até aqui, a cinco sextos, e cinco em seis, bom, novamente é a maioria do grupo. Mas será esta maioria do grupo maior do que a maioria sete décimos do grupo? E isso já não é tão óbvio. Então, o que podemos fazer é tentar mudar estas frações de forma a ficarem mais fáceis de comparar. De forma a não termos que comparar décimos a terços e a sextos, porque estes são todos tamanhos diferentes. Grupos com tamanhos diferentes, peças com tamanhos diferentes. É complicado de comparar. Portanto, queremos mudar estes para terem o mesmo tamanho. Então, precisamos de algum número, um múltiplo de 10, 3 e 6, algo que possamos multiplicar por 10, por 3 e por 6, para obtermos um novo denominador, que irá funcionar para todas as frações. Uma forma que podemos utilizar para descobrir isto é olhar para o maior denominador, que é 10, e pensar nos seus múltiplos. O primeiro múltiplo é 10, porque 10 vezes 1 é 10. Podemos alterar terços e sextos para termos 10 como denominador? Existe algum número inteiro que possamos multiplicar por 3 para obter 10? Não existe. Então, temos que continuar. 10 não funciona. O próximo múltiplo de 10 é 10 vezes 2, que é 20. Novamente, 3 e 6. Podemos multiplicá-los por números inteiros para obter 20? Novamente, não. 20 não funciona. E que tal 30? Vamos ver. 3. Podemos multiplicar 3 por 10 para obter 30. Então, 30 funciona para 3. E para 6? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, sim. 30 pode funcionar como o nosso denominador comum. 30 avos. 30 é um múltiplo de 10, 3 e 6. Vamos começar a converter as nossas frações para termos denominadores de 30. Vamos começar com 7 décimos e queremos que tenha um denominador de 30. Então, por que número temos que multiplicar? 10 vezes 3 é 30. Mas multiplicamos sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 7 vezes 3 é 21. 7 décimos é igual a 21 trinta avos. Estes são iguais. Apenas alteramos o tamanho do grupo. Alteramos o denominador para que seja mais fácil de comparar, mas não alteramos que fração do grupo estamos a representar. 7 em 10 é a mesma fração que 21 em 30. E depois vamos continuar com 1 terço. Novamente, queremos um denominador de 30. Então, desta vez, vamos multiplicar 3 por 10 para obter 30. Novamente, o numerador também vezes 10. 1 vezes 10 é 10. 10 em 30 é o mesmo que 1 terço. Se tivermos 10 pessoas em 30, novamente, vamos usar o exemplo de pessoas que usam óculos. Ou 1 terço é a mesma porção do grupo, a mesma fração. E, finalmente, 5 sextos. O que precisamos para multiplicar aqui para obter 30? 6 vezes 5 é 30. Então, multiplicamos o numerador por 5 e 5 vezes 5 é 25. Então, agora, em vez destas frações originais, que eram complicadas de comparar, temos números muito mais fáceis de comparar. Temos 21 trinta avos, 10 trinta avos e 25 trinta avos. Então, neste caso, as peças são todas trinta avos. São tudo grupos de 30. Isto é muito mais fácil de comparar. Podemos, simplesmente, observar os numeradores para ver que porção daqueles 30 a fração representa. Então, o primeiro, 7 décimos, é o mesmo que 21 em 30. Enquanto que 1 terço é 10 em 30. Bom, claramente, 21 trinta avos é uma fração maior do que 10 trinta avos. Então, estávamos corretos quando aqui estimámos que 7 décimos é maior do que 1 terço. Mas, depois, o mais complicado aqui, agora podemos ver mais claramente. 25 trinta avos é a maior fração do grupo. 25 é maior do que o 10 ou o 21. Então, podemos listar estes do menor para o maior. O menor, o mais pequeno, é 10 trinta avos. O que, novamente, lembrem-se, é igual a 1 terço. Então, podemos colocar 1 terço como o menor. E, depois, riscamos isto aqui. A seguir, ou é 21 trinta avos ou 25. 21 é menor. E isso representa 7 décimos. Então, podemos dizer 7 décimos porque 21 trinta avos é igual a 7 décimos. E, finalmente, temos o 25 trinta avos, que é equivalente a 5 sextos. Então, do menor para o maior, as nossas frações são 1 terço, 7 décimos e, depois, 5 sextos.